Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês me ajuda muito, então é importante que antes de você assistir o vídeo, pra você não se esquecer, você clicar aqui no like, também ativar o sininho de notificação pra todas as vezes que eu postar vídeo vocês conseguirem receber. Combinado? Bora lá pra mais um vídeo! Bom, gente, como vocês viram aí na descrição do vídeo e como vocês estão vendo essa coisa linda aqui atrás de mim, eu vim falar sobre isso. Eu que fiz essa cabeceira, é a segunda cabeceira que eu faço, o segundo modelo de cabeceira que eu faço e simplesmente eu amei o resultado, gente. Olha que coisa mais linda que ficou! Ficou bem moderno, um ar bem mais moderno do que a outra. E, gente, eu simplesmente estou apaixonada. O que vocês acham? Vamos lá aprender a fazer essa cabeceira? Se a grana tá curta aí e você não tem aquele dinheirinho pra gastar com cabeceira, gastar 200, 300, 400 reais, porque a gente sabe realmente que é caro. Então, se você não tá com condições no momento, compensa você assistir esse vídeo. É bem facinho de fazer, não é difícil e não é caro. Então acompanha o vídeo, no final eu venho aqui pra falar pra vocês quanto eu gastei nessa cabeceira. Então, bora lá aprender? Já pega a caneta, o lábito aí e vamos anotar o material que a gente vai precisar. Então, bora lá! Gente, já tirei a cabeceira, coloquei lá, ó. Olha que diferença! Olha que estranho quando fica assim, sem cabeceira, gente. Nossa, fica muito estranho. Eu já acostumei. Por isso que eu falo pra vocês, se você não tiver condições de comprar, gente, faz. Faz uma cabeceira porque muda totalmente o seu quarto. Muda totalmente tudo. Então faça aí. Tenho certeza que vocês vão amar. É bem facinho, não é difícil, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, já tirei toda a espuma dali, daquela estrutura. Como vocês viram, atrás não estava muito... Não estava, na verdade, acabado, tá? Porque eu fiquei, ah, depois eu termino, depois eu faço atrás e tal. Mas como ficou pra trás e ninguém via, nem eu me lembrei, acabei esquecendo. Então por isso que o... Por trás da cabeceira ficou daquela forma. Mas você pode fazer mais bonitinho, pode pôr um TNT atrás, fazer bem acabadinho, tá? Então não se apegue muito nisso. É... Na hora que eu tirei, gente, eu lembrei que tinha os isopols ali. Então não precisava eu comprar. Eu comprei dois negócios de isopor. Só que o que acontece? Aquele isopor, ele tá grudado com cola no papelão. Então ia me dar dor de cabeça pra tirar. Eu ia ter que recortar todo o papelão. Então na hora que eu pensei nisso, eu já falei, não, ainda bem que eu comprei. E o isopor não é tão caro, gente. É baratinho. Então eu vou mostrar pra vocês, agora que eu tirei a espuma, os materiais que eu vou usar. Tá bom? Então bora lá. Os materiais que vamos usar vai ser isopor. Eu comprei duas, tá? Não sei se vai dar pra quantidade que eu quero. Então assim, vamos primeiro ver quanto que a gente vai gastar de isopor, tá? Caso esses dois aqui não dê, eu pego o que tá lá no papelão. Então de início vamos usar dois isopor, tá? Eles são compridos, ó. Tem, acho que deve ter um metro aqui, um metro e pouquinho de comprimento. Gente, eu não tenho estilete. O meu estilete quebrou. Eu fui na rua e esqueci de comprar. Então eu vou usar uma faca pra recortar. Essa faca minha, ela é bem afiada. Ela tem a ponta bem fininha. Então eu vou conseguir cortar com essa faca. Mas se você tiver o estilete, usa o estilete, tá bom? Vou usar também essa fita métrica. Fita métrica, porque eu prefiro a fita do que a régua. Mas se você tiver a régua, também dá pra você usar, tá bom? E vou usar também cola quente. Minha pistolinha não tá aqui, mas vamos utilizar cola quente. Vamos utilizar grampeador, tá bom? Esse aqui é o meu pequenininho. Caso eu não consiga grampear com esse, eu pego o maior. Então, grampeador, cola quente, fita métrica, faca ou estilete. Se você tiver, régua também. E uma caneta ou lápis pra gente marcar. Então agora eu vou escolher o tamanho que eu quero. Porque eu vou fazer em quadrado. Vou escolher a largura que eu quero aqui. E vou medindo lá pra ver quantos tijolinhos a gente vai utilizar. Sabe aquelas espuminhas de almofada? Então, essa espuminha aqui, tá? Como eu já tinha ela pra poder usar na outra cabeceira, então não precisei comprar. Então eu vou usar ela. Eu devo ter aqui, gente, uns 20 metros dessa espuma. Porque eu comprei a primeira vez, não deu. Aí eu voltei e comprei mais. Mas deve ter aqui uns 20 metros, tá? Então, a espuma... E aí E aí E aí Gente, mudança de plano, tá? Ó, eu tinha cortado desse tamanho aqui, todos. Ainda bem que eu não cortei o grandão. Mas como lá na cama eu não tinha medido, ficou pequeno. Então eu medi de novo e aí tive que fazer mais duas plaquinhas dessas. Então eu vou fazer três dessas daqui pra colocar na largura da cama. Então vai ficar três plaquinhas. Todas vai ser três, tá? Bom, amores, agora que todas as nossas plaquinhas estão cortadas, o que vamos fazer? Vamos cobrir elas. Como vocês estão vendo aí, não é totalmente, tá? Você vai passar a cola quente nas bordas e vai colar o tecido. Então você corta mais ou menos sobrando um pouco pra você conseguir colar. Cola bem rente ao lado. Deixa as duas laterais abertas. Porque é por onde você vai colocar a manta acrílica, tá? Então vocês colam assim só do lado pra depois a gente colocar a manta acrílica. Aí vocês vão acompanhar aí pra vocês entenderem, tá bom? Tchau, tchau. 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 de cabeceira, deixa o like deixa seu comentário também me dizendo se vocês gostaram, é muito importante pra mim saber se vocês acharam bonito como eu achei, né gente? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo pra caso se você não me segue me siga lá, tá bom? Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau! Tchau!